Olá pessoal, 19 de julho de 2017, a Praça República Lituânia, houve comentário que algum morador de rua estaria por aqui, nós viemos conferir, 22h30, o que a gente percebe é que tem alguma coisa ali, que denuncia que é objeto de algum morador de rua, mas está abandonado, morador de rua não está aqui não, que nós temos que preservar é a vida, portanto se você souber de algum morador de rua, largado por aí, comunique ao 156 para que a gente possa fazer o acolhimento, nós estamos aqui vigilante, é como eu digo aqui na Vila Prudente, o trabalho não para, acelera.